Fala rapaziada, beleza? Ufa, e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui nosso segundo episódio de Mundo dos Animes E galerinha, se vocês querem que a série continue Já deixem o seu like aqui embaixo Sério, é muito importante mesmo que vocês deixem o like, velho E comentem, continua, continua, continua Pra mim continuar a série, belezinha? Galerinha, galera, então por favor, meu, não esqueçam de deixar o like Por favor, por favor, beleza? Eu tô contando com vocês, galerinha, é mais bom Olha o que tem ali, galera, já tem uma coisa de Nanatsu no Taizai aqui, velho Olha o Ban, eu acho que ele já me viu Eu acho que ele tá vindo até mim, velho Eu tô com medo de, tipo, morrer pra ele, tá ligado? Deixa eu ver aqui Ah, ele é forte, ele é forte, ele é forte Calma, calma, vem aqui, Ban Vem aqui, Ban Tá, ele é forte Beleza? Beleza, vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Aqui, aqui, aqui Vamos ver se a gente consegue derrotar ele Vai, galerinha, vai, galerinha, vai, galerinha Junto comigo Vai, galerinha, deixa o like Deixa o like pra mim conseguir derrotar esse cara Ele é forte, ele é forte Será que eu vou ter picaretada da Tira Mais? Ai, ai, beleza, beleza Beleza, calma Ele não me ataca Ele não me ataca Por que não? Por que você não me ataca, Ban? Ban, você é... É o Ban, você é imortal Ah, ele é imortal Será que eu consigo derrotar alguém imortal, velho? Porque ele não anima, ele é imortal, né, velho? Vamos ver se eu consigo derrotar ele Será que ele dropa alguma coisa? Alguma coisa legal? Vamos ver Aqui, aqui, aqui Vamos ficar jogando ele no cacto ali, mano Porque ele toma dano do cacto e dando a nossa porrada ainda, né, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Beleza, já estamos conseguindo Falta pouco, falta pouco, falta pouco, galerinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Falta pouco Vem, Ban, vem, Ban, vem, Ban, vem, Ban, vem, Ban, vem, Ban Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, ei Conseguimos Beleza A gente conseguiu derrotar o Ban E olha o que que dropou pra gente, galerinha Eu não sei como que é o nome disso, velho Sabe, tipo, aquele negócio que os caras Roda em filme e tudo mais Eu não sei o nome disso, velho Tipo, aqui chama Holy Road Cover House, tá ligado Só que eu não sei se esse é realmente O nome disso, tá ligado Mas pelo menos a gente já conseguiu, velho Isso é muito bom, velho Isso daqui dá quanto? Dá 84 De dano, velho Então imagina, tipo, a nossa força de Sayajin Com os nossos Jutsus, tá ligado Isso daqui vai ser muito bom Mas muito bom mesmo, velho Mas beleza, galerinha Bom, eu dei uma treinadinha em offline Nossa, sai fora daquele negócio Aquilo ali é muito forte Aquilo ali é muito forte, eu não consigo derrotar aquilo ali ainda Muito forte, muito forte Não dá ainda pra nós É melhor a hora de ficar um pouquinho mais de boa Outro ban? Ah, olha, tem um monte de ban, velho Pelo que eu tô vendo o ban spawnando no deserto Então, né, velho, ó Quando a gente quiser derrotar o ban, ó Ele spawn no deserto Legal saber disso Bacana, bacana, bacana Bom, galerinha É, eu dei uma treinadinha, velho Agora eu tô com bastante TP E bastante Jutsu Points, tá ligado? Então, mano, nós tá ficando muito forte, velho Muito forte mesmo Porque, mano, ó Eu tenho... Ai, eu tenho que trocar a tecla Pera Cadê... Aqui, ó É isso daqui? Eu acho que é Deixa eu pôr... Não, isso daqui já tem... Aqui, ó Beleza Pode ser isso daqui Beleza Se eu clicar aqui, ó Eu tenho 5.300 de TP, tá ligado? Eu dei uma treinadinha Então a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar um pouco mais no nosso dano aqui, tá ligado? Um pouquinho mais de dano aqui Um pouquinho mais de defesa aqui, tá ligado? Aí, tá bom Agora, a gente pode colocar o nosso com aqui, tá ligado? Que a gente vai ficar um pouquinho mais forte aqui Beleza A gente podia colocar aqui também, né? Na nossa super forma, né? É, não consigo pôr mais, beleza E aqui... Acho que aqui tá bom, velho Beleza Acho que agora a gente já tá um pouquinho... Um pouquinho mais forte, tá ligado? Será que a gente pode virar super cedinha? Será? Pera aí Deixa eu fazer um negócio Nossa, o complicado de usar um monte de mod, galerinha É porque, velho É muito complicado, velho Ó, o G, por exemplo Tá em outra tecla, mano Deixa eu ver se isso daqui dá Não, aqui Aqui dá, ó Beleza Vamos ver se eu consigo virar super saiyajin Será que eu consigo? Vai, 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 vai Será que eu vou conseguir virar super saiyajin? Consegui, velho Consegui virar super saiyajin, mano Que da hora, velho Que da hora Que da hora Que da hora Que da hora, que da hora Beleza Beleza, conseguimos E o power off Eu vou colocar Aqui, beleza Beleza Belezinha, mano Ótimo Mano, imagina agora Se a gente for, por exemplo Mais na frente Conseguir os olhos sharingan, por exemplo O super saiyajin blue, por exemplo Tá ligado? E, mano, alguma arma Alguma coisa, mano Do Nanatsu no Taizai, velho Vai ser muito da hora, velho Vai ser muito da hora mesmo, velho Mano, eu tô até imaginando, velho A gente ninja A ninja Super saiyajin Com coisas do Nanatsu no Taizai Mano, vai ser muito da hora, velho Mas beleza Bom, aqui Eu também consegui alguns jutsu points Tá ligado? Se eu clicar aqui Vai começar a história do Naruto Tá ligado? Porque eu me Tipo, sou o Naruto Tudo mais Tá ligado? E Eu vou ser o Naruto super saiyajin Eu não tenho maturidade pra isso, velho Eu fico imaginando, tá ligado? Um Naruto super saiyajin Mas beleza Se eu clicar aqui no chão, ó Vai Aqui, ó Foi, ó Well, do number one Tipo, todo mundo foi bem Menos o Naruto, tá ligado? Aí a sala inteira A gente chama o Naruto De idiota, tá ligado? It's over for today A gente vê você Amanhã, tá ligado? Aí o Naruto Eu vou mostrar para todos Tá ligado? Naruto com aqueles discursos dele Que ele Ah, ele vai mostrar pra todo mundo Que ele é forte E tudo mais, tá ligado? Beleza E agora eu ganhei aqui, ó Episódio 1 completo Eu ganhei 5 de experiência, tá ligado? Beleza Agora já estamos no level 5, velho Tá? Se eu clicar aqui agora Shuriken Jutsu Eu tenho que praticar Shuriken Jutsu Mano, ó Todo mundo vai praticar Shuriken Jutsu Everyone take a Shuriken Now learn just the item Tá, eu ganhei alguma Shuriken? Ah, ganhei Shuriken aqui, ó Ganhei Shuriken Boa, boa Se eu consigo jogar agora já Shuriken Isso é bom Isso é bom, velho A gente consegue jogar Shuriken já, mano Da hora E também a gente consegue fazer aqui, ó O multiclone de assombro Kageboshi no Jutsu Só que tá bugado, né? Tinha que ser com a minha skin Ah, eu queria que você viesse com a minha skin Se eu pegar pão Ele pega pão também? Ah, ele pega pão Da hora Da hora Da hora Da hora Será que ele me segue também? Vem aqui Vem 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 clone Vem clone Vem clone Quem não queria ter um clone, né, velho? Tá, tchau clone Enjoei de você Beleza Então a gente já consegue fazer, por exemplo O multiclone da sombra, tá ligado? E também conseguimos fazer também Jogar Shuriken Isso já tá uma muito bom Muito bom mesmo Tá, beleza Tive que dar um cortezinho aqui, galera Mas beleza Bom A gente já consegue jogar Shuriken Fazer o clone da sombra E também virar Super Saiyajin Caraca Eu tô realmente virando o Naruto Super Saiyajin, mano Meu Deus Tá, tudo bem Agora, deixa eu ver Se eu continuar a história aqui O que que vai dar? Oh, se não é que não é lido Sasuke That's an excelente aluno O Sasuke é meio coisa, né As garotas acham ele super legal Tudo mais O que que o Naruto falou? You are with me on this right Isso é tudo por hoje Vejo você amanhã Be a stream arrest Tudo que resta Tá, agora é os exames genins Tá ligado? Os exames genins e tudo mais I catch you later Grimm Tá, eu vou pegar você amanhã O Naruto tá arrumando briga Pra variar, né E o Sasuke sendo o garanhão da escola O Sasuke vai ter que ser também, mano O Super Saiyajin, velho O Sasuke também vai ter que ser Super Saiyajin, velho Vai ser legal No próximo episódio eu vou chamar o Trevor Pra vir aqui comigo, tá ligado, galerinha? E vai ser bem da hora, velho Beleza? Agora eu ganhei mais XP's ali, tá ligado? Beleza? Ganhei mais experiência, beleza E agora eu tenho que estar no level 25 Pra startar o episódio 3 Caraca, velho You need to be level 25 to start o episódio 3 Tá, e como que eu entro no level 25? Ó, tô no level 9 Caraca, eu vou ter que fazer muita coisa Ué? Eu troquei pra Uzumaki Clan? Agora eu sou do Clã Uzumaki? Ah, beleza, beleza Eu realmente vou virar o Naruto, velho Realmente vou virar o Naruto Super Saiyajin E o Sasuke Super Saiyajin, velho Caraca, beleza Então eu tenho que estar no level 25 Pra continuar a nossa saga, tá ligado? Enquanto isso, na saga de Dra... Opa, é aqui que eu coloco... Cadê? Onde eu coloquei do Dragon Ball? Onde eu coloquei do Dragon Ball mesmo? Ai, eu não lembro Caramba, calma Onde eu coloquei do Dragon Ball? Onde eu coloquei a saga do Dragon Ball? Pera Cadê... Data Shield? O que é isso daqui? Aqui, ó, beleza Tá nesse daqui agora Beleza Beleza, se eu clicar aqui Eu posso startar também a minha saga, né, velho? Eu tenho que achar o Ralk... Ralk Biome Pra começar a minha saga do Dragon Block também, tá ligado? Porque eu quero fazer, mano As sagas iguaizinhas, tá ligado? Eu quero ser... Tipo... Tá no mesmo nível, digamos Temos as duas Então a gente vai ter que achar o Ralk Biome, mano É aquele bioma de dinossauro, velho Isso que é complicado Vai ser achar esse bioma, velho Ai, meu Deus Eu precisava achar também a torre do Mestre Karim, né? Eu consegui pegar algumas sesumbins E também pegar a nuvem voadora Que me facilita muito Mas muito mesmo, velho Caraca Ai, ele tem um caranguejão gigante de novo, mano Meu Deus do céu Tá Já que eu não consigo encontrar esse bioma Eu vou encontrar depois Deixa eu fazer uma coisa Tá, eu preciso... Tá, isso daqui Tá Se eu usar isso daqui Eu consigo fazer o quê? Earth Protection Sphere Beleza Se eu clicar de novo Earth Follow Spares Sand Tsunami E Rock Golem Beleza Agora eu acabei todos os meus Jutsu Points Se eu clicar aqui Eu consigo fazer o quê? Uou! Que da hora! Eu consigo fazer uma proteção de... De terra em volta de mim Eu não consigo sair Caraca Olha lá Eu não consigo sair Caraca Como que... Que tira isso daqui? Caraca Ah, beleza Eu vou ficar aqui pra sempre agora Vou ficar aqui pra sempre agora Ah, beleza Eu tô preso na minha própria proteção de terra Eu acho que quando acabar o chakra ali Vai acabar Que legal, velho Que da hora Tá, beleza Ficou com Slowness, Jump Bust e Resistência Da hora, da hora, da hora Tá, vamos ver isso daqui O que que faz Por exemplo Ah Da hora, da hora Vamos ver Sand Tsunami Ah, não tem o chakra Ah, beleza Bom, galerinha Eu vou acabar o episódio por aqui A gente tá virando Ninja e Super Saiyajin E também temos já o item do Bambano Tá sendo muito louco essa série E galerinha Eu tô dando umas modificações No mod de Tokyo Ghoul Pra ele conseguir entrar aqui na série Beleza? Podem ficar tranquilos Que eu vou colocar mais animes aqui Beleza? Então é isso aí, galera Se você curtiu já sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Demorou, galera? Então é isso aí Valeu! Tchau! Tchau!